e hoje vamos ter uma nostalgia muito grande cara hoje nós vamos jogar Free Fire mano para quem não sabe o canal começou com Free Fire tá ligado era smr Free Fire mano nossa era muito boa cara que nostalgia que vai bater aqui rapaziada eu comecei jogando no mobile sim em smr só que eu já era bom né mas eu era aí depois eu fui para o emulador fui aprendendo aprendendo os vídeos ficaram muito bons né foi evoluindo evoluindo no Free Fire só que hoje eu vou estar jogando no iPhone mano então a jogabilidade não vai ser aquelas coisas tá bom porque eu tô muito ruim cara muito ruim no mobile caso vocês não tem noção vocês vão ver mano como é que eu tô ruim então me perdoa rapaziada me perdoa mesmo não precisa ficar bravo aí tá bom tudo é verdade eu só sou bom no emulador e olha lá mano então espero muito que vocês gostem deste smr prepare prepare e mais uma vez desculpe pela qualidade qualidade tá bom da câmera não tem como usar o iPhone porque vou sair agora para jogar o Free Fire tá bom então estou gravando com meu Galaxy J5 cara então é o que tem é o que tem para hoje então tem mais relações Bora começar aqui né a jogar o Free Fire sem Free Fire sem Ok já vou entrar aqui ó Ok já estou aqui aqui dentro do Free Fire e a tela tá sendo capturada então eu vou jogar um CSR anqueado tá bom vamos lá cara nossa mano vamos lá né a parada é que meus dedos soam muito rapaziada então nossa esqueci de tirar a mochila mano vou puxar M500 já eu esqueci de tirar a mochila cara tô com essa mochila aqui parecendo uma abelha mano parecendo que eu tô com uma abelha nas costas cara chegou notificação aqui cara eu devia ter desativado as notificações né mas não sei o que já ativar uma log aqui ó tá conseguindo dar um porrada ou em alguém esse último aqui também não tá me favorecendo né ó tem um mano ali ó nossa porrada ou na cara tem um porrada ou na cara de um aqui só tem boteco parece rapaziada aí esse cara tá me atirando aqui rapaziada vem me ajudar mano boa mano que eu falei que eu tô muito muito ruim tô muito pedra e eu tenho esse problema aí que os meus dedos soam muito cara soam muito mesmo vou puxar aqui a um pijá e um capacete aqui ó então eu tenho que ficar secando os meus dedos mano sério mesmo rapaziada e o iPhone ele tem é o touch dele né touch é muito sensível mano então você fica molhado já fica molhado já fica tudo barulhado tipo fica mexendo sozinho o boneco e cabuloso demais vai que botar a cara aí vai tomar hein só botar a cara rajada deitei ligo 360 perfeito nossa toma esse backtrack aí rapaz só cair com botequinho mano bala ó toma e os caras em botéco nossa que isso o arde de um quarto do homem vamos 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 Não liga, rapaziada Que só tem boteco aqui É porque, né, mano Eu não tô jogando esse jogo já faz algum tempo Então, tipo Jogando sério que eu falo Tipo, pra pegar mestre essas paradas Como no vídeo lá Mostrando no iPhone Eu mostrei meu TikTok de Free Fire Então eu gravo de vez em quando Uns vídeos no mobile, tá ligado? Raramente eu jogo Mas não o emulador mesmo Só que eu não jogo esses modos aqui Eu jogo mais um modo Gradiadores, né, que é X1 lá Assim que eu tô dando uns capinha Da hora, hein Deitou aqui o meu, mano Boa Os caras tá aqui até deu cheiro Nossa, grudou no pé Boa Vamos ganhar essa daqui, mano Como só caiu o botequinho, mano Acabou nessa partida Eu vou jogar um gladiadores, mano Pra ver se Eu pego um carinha mais bom Mas não vou jogar X1 não Vou colocar lá um 2 Vamos jogar 2, tá ligado? Pra ver se vai tá bom E se vocês gostaram bastante desse vídeo aqui De Free Fire, mano Que é nostalgia pura, cara Muito bom isso aqui, cara Eu lembro Eu lembro, rapaziada No comecinho mesmo, mano Quando eu comecei o canal Nossa, mano É nostalgia demais Eu jogando Free Fire, tá ligado? E aí, como eu tava falando Se vocês gostaram bastante desse vídeo aqui Cadê os caras, mano? Esse é um dos caras Nascem aqui, velho Olha os caras Tá lá do outro lado Se vocês gostaram bastante Desse vídeo aqui A XMR Free Fire Eu vou fazer um Jogando com vocês, tá bom? Nossa, toma Só capa Hoje é só capa Hoje é só capa Nossa, mano É só capa, cara O cara tá aqui atrás Nossa, é só capa, velho É só capa, é só capa Tupiq, tupiq, tupiq Deixa pra mim fazer o artiquil do homem Ah, não deu, não deu Temos buia, temos buia aqui Aí, se vocês gostarem bastante Desse vídeo, mano E tiver muito like Muito like mesmo Eu vou trazer um Jogando com vocês, tá bom? Se é assim, é guiado aí Vai dar bom Eu vou pegar uns caras Que tem umas patentes altas aí, mano Pra nós jogar, tá bom? Só que aí Eu já não sei se eu vou jogar no mobile Porque eu sou muito ruim Talvez eu jogue aí No emulador mesmo Eu vou ver ainda Vocês comentem aí O que vocês querem O que vocês querem aí Mas eu tô todo embolado Vocês querem jogar comigo Eu no iPhone mesmo Ou vocês querem jogar Eu comigo no No emulador, mano Cara, é muito difícil Apesar de fazer esse M.E.R. E, mano, jogar ao mesmo tempo Tô embolando as palavras Toda aqui Vamos jogar aqui um gladiador Esse cara Deixa eu colocar Tudo, tudo, tudo Ok, vamos lá Vamos começar aqui Vamos ver se vai cair Uns caras melhor, mano Porque Tava caindo só um botequinho Olha o meu amigo aqui Alforçado Vou puxar duas zumbas aqui Pra fazer aquelas movimentações Pra arma Essa daqui, ó Pra arma Essas movimentações aqui Da hora demais, né? Deixa eu ver se tá gravando ali, mano Ok, tá gravando ainda Vamos lá Então os caras vieram bom, hein? Os caras vieram bom lá do outro lado, lá Olha a bomba, olha a bomba O cara me acertou na bomba, velho Nossa, o cara tomou um cabo cabuloso ali Vou puxar, puxar Nossa, não era pra me ter puxado não Bota gelo Bota gelo Boa Dá uma rilada, dá uma rilada Tome gelo na cara, rapaz Vai botar a cara, então Nossa, cara Mano Perdei, meu Tem que vir Ó, os caras fizeram dancinha ainda, mano Fizeram dancinha, não Não vai ficar assim, não Você é doida Vamos lá, meu mano Agora eu vou jogar série Meu, jogando sério, mano Nossa, mano Que isso, cara, mano Cancela, velho Cancela Cancela eu no iPhone, na moral Outro cara lá que tu parece O cara só fica escondido, mano Tem umas balinhas nele, mano Bota a cara, então Vamos ver se tu é homem mesmo Nossa, tu amou Meu parceiro, teu nele É boa Vamos, vamos, vamos Deixa eu secar minha mão Não me corra, mano Que ele vai puxar lá do outro lado Ele não vai puxar arma nenhuma, não Vai no soco, né O cara não é possível O cara não puxou nenhuma arma lá, mano Puxou aleatório Esse cara tá tirando mesmo Quanto eu tiro Nossa, o que eu fui botar o giro O cara me deu na cara Mas meu parceiro matou ele ali Boa, 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 boa Que gameplay pedra, né Rapaziada Pelo menos o ASMR tá bom, hein Comenta aí, comenta aí Deixa pra mim Deixa pra mim, cara Deixa pra mim Deixa pra mim Deixa eu matar esse cara aí Tá uma farpada, farpada Tá acabando aqui Tô acabando, tô acabando, tô acabando Pelo menos lá no CS Anqueado eu amassei, né Rapaziada Pelo menos isso Eu nem vi quantas kills eu fiz, mano Depois eu vou ali Olhar em detalhes pra ver Eu fiz bastante kills lá, não foi? Deixa pra mim, deixa pra mim Cara, o cara tá amassando ele, velho Vozada tá amassando o outro, mano Tipo, uma vez que eu fiz um vídeo Jogando no iPhone lá pro TikTok, mano Eu tenho um satisfatório cabuloso Um não, né Dois satisfatórios Esse iPhone aqui foi cabuloso demais Eu fui fraguinho aqui, ó 164 de dano, mano Não matei nenhum Vou olhar lá em detalhes, né Pera aí Detalhes, detalhes Histórico, né Ó, o CS Anqueado aqui, ó Nossa, eu fiz 7 kills 7 kills 2350 de dano A minha 7 kills foi só de capa, mano Olha isso Que isso? Ficou boas, hein Um CS Anqueadinho Ó, eu joguei Um, dois Três Eu joguei dois CS Anqueado Pra dar uma treinadinha Mas, pelo visto, não adiantou nada, né Minha movimentação continua dura Do mesmo jeito Do mesmo jeito Eu joguei uma Se vocês quiserem mais fano Quiserem mais vídeos no iPhone É só deixar muito like E comentar aí E comenta aí Se vocês querem Jogar comigo Eu no iPhone Ou No emulador Tá bom? Aquela CS Anqueadinha Daquele jeito Comenta bastante Então é isso Até o próximo vídeo E falam, 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 falam